Boa tarde. A ideia nossa aqui é procurar passar para vocês uma integração, a gente entende que tão importante quanto uma ferramenta, um software de geocassamento, é uma base de informações bem qualificadas, para você poder trabalhar com dados confiáveis e importantes. No Brasil a dificuldade para se obter dados, principalmente dados altinétricos, chega a ser interessante. Tem duas maneiras habituais de se conseguir isso até bem pouco tempo atrás. Um, você fazia alguma coisa de aerotopogrametria ou então levantamento do topográfico. Um demorado, o outro um pouquinho mais caro. A gente está aqui trazendo para vocês um modelo que não é exatamente novo, mas é alguma coisa que a gente já fez testes, inclusive junto com a equipe da Gauss aqui, em várias cidades. E mostrar para vocês que isso tem uma relação interessante, tanto na rapidez, na facilidade, quanto no custo por uma aquisição de base, de uma base de dados dentro desse processo. Primeiro, passar um pouquinho aqui, o histórico da IGESAT, que a gente está colocando isso à disposição da comunidade IGPSIC. A gente tem uma base de informações a nível de Brasil, América do Sul e África também, um acervo de imagens programadas e adquiridas dos mais variados satélites. Daqui um pouquinho eu vou mostrar alguns aqui para vocês, que podem se adequar perfeitamente a vários tipos de necessidade, ok? Dentro do nosso portal tem uma série de informações a respeito dos dados técnicos, qual é a resolução, qual é a periodicidade desse satélite. Essa informação está colocada lá de forma clara, objetiva, tem também uma série de downloads, de imagens. Se eu vou trabalhar com uma imagem de 50 centímetros ou uma imagem de um metro, isso é adequado para o tipo de mapeamento que eu vou fazer. Então, através do nosso site você pode fazer um download dessas imagens, o dado vai completo para você. Se isso não ajudar a atender, a gente vai mandar um produto específico para você. As informações estão lá, à disposição, para que vocês possam utilizar e testar para saber adequadamente qual é o tipo de produto que vai servir para a necessidade específica desse projeto. Brincando, a gente começa falando assim que esse tipo de situação tem uma série de aplicações, as mais variadas. Aqui vocês estão vendo uma imagem da grande Curitiba, uma imagem de um satélite lançado. Mas a partir daqui eu posso começar a localizar e indicar onde é que é o interesse da nossa empresa através de uma imagem de alta resolução. Ok? Só um pouquinho dessa coisa. Nossa ideia então é colocar dentro de um ambiente, já tem sido bem explorado por aqui, para quem trabalha no GBC, no posto de igreja, todo esse ambiente, uma base de dados para ser utilizada e suprir a demanda de informações para quem vai trabalhar no cadastro, mapeamento temático e outras questões. Aqui um pouquinho do modelo de como alguns dos satélites captam essas imagens, né? Através da refletância dos raios solares, de como o satélite trabalha. Existem alguns que não necessariamente são assim. Os radares que eu consigo também captar imagens, mesmo em dias de alta nebulosidade. Ok? A questão também que sempre é recorrente, para quando a gente está conversando algumas coisas, quando se fala em resolução, né? Qual que é a resolução de um metro, ou como a gente tem falado, o Landsat com resolução de 30 metros, né? Qual a diferença de uma fotografia para uma imagem de satélite? Porque que tipo de produto eu vou adequar para o padrão cartográfico? Então, a resolução de uma imagem é assim, traduzida de que maneira eu vou poder observar isso ou quantificar isso no chão, tá? Outra questão que a gente considera importante também, é na hora que você vai utilizar imagens de satélite para começar a compor uma base de informações georreferenciadas. O que é que eu tenho que fazer no georreferenciamento? O que é que eu tenho que fazer uma orto-retificação dessa imagem? Os dados de satélite não necessariamente já vêm corrigidos. Então, a partir do momento que você faça uma boa correção dessa sua base, você começa a ter informações mais precisas a respeito de medir uma distância de um ponto a outro, ou poder simplesmente coletar uma coordenada, ok? Alguns exemplos de tipos de produtos, alguns já foram mais explorados aqui hoje, e alguns a gente vai mostrar como opção, é assim, não existe a boa ou a má imagem. Cada imagem é adequada para um tipo de mapeamento, para uma escala, para um padrão que eu vou trabalhar com isso. Então, o ANSAT, esse aqui é um exemplo na divisa do Tocantins com a Bahia, como o colega acabou de mostrar aqui lá no Rio Grande do Sul, tem uma aplicação maravilhosa para quem quer trabalhar com o mapeamento do uso do solo e áreas agrícolas, certo? Mais um exemplo aqui, aqui eu vejo alguns pivôs de irrigação aqui no meio da área, ou seja, eu consigo trabalhar toda essa questão também termal, infravermelho, produto muito dinâmico no ANSAT, ok? Mais um exemplo de composição, aqui áreas de pinos no Paraná, região de Araputi, Jaguariaí, é um modelo também de aplicação, quem trabalha na parte de circuncultura, muito interessante esse tipo de produto. Mais um exemplo. Esse daqui já para a Grêmio, para quem quer trabalhar com manchas urbanas, o colega que hoje cedo falou alguma coisa a respeito de estudos históricos das imagens, como as manchas urbanas vão evoluindo. Aqui uma imagem com a resolução de 20 metros, um esporte da Grêmio Curitiba. aqui um outro exemplo, um modelo de aplicação, quem vai trabalhar com bacias hidrográficas, estudo de bacias, aonde é a delimitação, aonde eu tenho uma grêmia hídrica, coisas assim. Para quem precisa de dados altimétricos, essa é uma imagem aqui do litoral do Paraná, do satélite, a Aster, eu consigo também trabalhar dados altimétricos de micros e macro-regiões com esse tipo de produto. Ok? E chegando finalmente aonde a gente está nas imagens de alta resolução, são hoje uma série de satélites que permitem não só a consulta rápida de todos os dados que existem em acervo desses satélites, como também a programação específica dessas áreas, que no caso a gente está fazendo um estudo de áreas de cito no interior do estado de São Paulo, é uma imagem colorida com uma resolução de um metro de satélite de íconos. aqui, litoral, é uma imagem rica no nordeste do Brasil, uma região notadamente muito complicada pela incidência de nuvens, que a gente conseguiu captar algumas imagens com um metro de resolução. Ok? A Grande São Paulo também com um metro de resolução, próximo ao ENB. Vou mostrando alguns exemplos e depois a gente vai detalhar. Aqui, já satélites um pouco melhores, com 50 centímetros de resolução. Isso permite você chegar a bons níveis de cartografia com excelentes resoluções. Aqui, em Porto de Veneza, na Itália. Ok? Um outro exemplo, o Brasil está... Existem grandes áreas com um satélite de Porto de Vila com 50 centímetros de resolução. Ela tem uma característica, essa imagem, ela vem pancromática. Vai depender daí do tipo de estudo que você quer fazer. Já sabendo que ela só vai permitir estudos para quem pode trabalhar com um preto de vila. Aqui, um exemplo, também, no interior de São Paulo, uma imagem de 50 centímetros de resolução. É... Lá no Jau do Parim. Aqui no Rio Grande do Sul, perto da área de estudo, três passos, um metro de resolução. Aqui, você vê bem um pivô de irrigação. Você percebe, inclusive, aqui, que dentro desse pivô, eu tenho dois tipos de ripoculturas plantadas em um período diferente. Isso aqui é a Curitiba. É uma imagem de 50 centímetros do principal parque da cidade. Para quem conhece o Parque Barimui, também coletado há pouco tempo. Isso aqui é uma característica especial para quem trabalha com imagens de satélites. É possível, já, você deixar uma pré-programação. Isso daqui foi um projeto feito para a Petrobras, para atender situações de catástrofe e emergência. Isso foi feito por exigências de seguradoras. Aqui, se você... Não sei se a resolução permite. Isso é um navio plataforma que faz exploração dessas áreas de pré-sal. Houve um acidente, esse navio inclinou e a Petrobras precisava provar para a seguradora que, em menos de 48 horas, todos os barcos de apoio, boias e outras situações já estavam no local do desastre. Então, esse é um tipo de modalidade. Você, para quem trabalha com desastres urbanos, você pode deixar um pré-contrato e a operadora de satélite, em menos de 48 horas, vai te entregar uma imagem já daquele local indicado onde ocorreu uma determinada situação de desastre. Aqui, uma outra maneira de você enxergar, isso aqui é litoral do Paraná, Guaratuba, quando você trabalha a geração de dados altimétricos e também a questão do infravermelho aqui, das imagens. Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, também com imagens de 50 centímetros. Isso daqui é a represa do interior de São Paulo, uma imagem também de 50 centímetros. Dá para perceber as áreas de erosão, o comprometimento do solo nessa região que estava ocorrendo, nessas áreas de pastagem. Mais um modelo em 3D. Eu vou mostrar alguns modelos para depois entrar no projeto. Iclos aqui na região do Rio do Sul, Santa Catarina. Foram feitos aqui alguns estudos para a questão de enxergue, os níveis, a geração de dados altimétricos, a região de Pusos, aqui especificamente a questão de dispersão de gases para efeito de questões ambientais. Aqui ficam as luzinas atômicas. Aqui um exemplo de dados em áreas onde você tem um nível de integridade muito acentuado. Isso aqui é o começo da Portilheira, o deserto do Atacama, o Chimbo. Algumas visualizações diferentes. Ok? E entrando, a gente vai mostrar para vocês uma aplicação, em case real, alguma coisa que já tenha sido feita. Então, nós pegamos aqui, trabalhar com par estéreo de imagens de satélite. O que é isso? Via programação, ou seja, eu determino uma determinada área de estudo, meu projeto. Aqui, no caso, a gente vai mostrar a cidade de Cascavel, daqui a 140 quilômetros de Foz do Iguaçu. Foi feita uma programação de imagens de satélite, através de par estéreo, de uma área total de 184 quilômetros quadrados, que envolvia toda a mancha urbana e a área de expansão da cidade de Cascavel. Como funciona isso para o satélite? Então, aqui, no lado esquerdo, eu capto uma imagem em um determinado dia, em uma determinada hora, em um determinado ângulo. No meu lado direito, eu capto exatamente nessa mesma área determinada, uma imagem, um minuto depois, só de um outro ângulo. Ou seja, o processo é muito similar à era de fotogrametria. Eu tenho duas imagens do mesmo local, com ângulos diferentes. Isso permite que softwares possam fazer e gerar um modelo digital de elevação daquela região. Ok? Essas imagens captadas, aqui é Cascavel, a nossa equipe de engenharia determina que aonde sejam coletados pontos de controle, pontos de GPS, algo bem preciso. Aqui foi utilizado o GPS L1, L2. Aqui o exemplo da monografia de campo, como foi feito isso daqui, trabalhando com coisas precisas da ordem de... melhor que 30 centímetros. Aqui, já, como o software começa a trabalhar essa questão, para a geração desse dame, então isso aqui ficou muito claro. Isso aqui é um dame, mas em função da resolução da imagem, as cores não ficam bem caras. Aqui já ficou um pouco mais interessante. Então, aqui lá, numa coluna, a variação altimétrica que eu tenho dentro dessa minha área, saindo de 625 até 811 metros, eu consigo ter esse tipo de situação. Aqui a imagem já sobreposta sobre esse modelo gerado, eu consigo fazer esse tipo de situação. Aqui eu posso gerar coisas do tipo assim, o DEM já gerado, eu quero ter um modelo mais acentuado desse dado altimétrico, eu quero ter uma visualização um pouco mais... E aí, também, novamente, com a imagem aqui em cima. Aqui, com a sobreposição de curvas de nível, nós conseguimos gerar, com essas imagens de 50 centímetros, toda essa metodologia, curvas de 3 e 3 metros, auxilia bastante nesse processo. Aqui, já, todo esse modelo dentro do software GVSIC. A base cartográfica, as curvas de nível, as imagens de satélite. Então, tudo isso é permissível dentro da tecnologia, é possível trabalhar e gerar todo um modelo de gestão dentro dessa tecnologia. Aqui, o DEM e as curvas de nível, também, novamente, uma característica do GVSIC, que permite que eu trabalhe esses dados de forma bastante apurada. Aqui, mais um modelo de visualização, com curvas de nível, de imagem, dentro do GVSIC. Novamente, uma visualização do DEM. Aqui, também, dentro da tela, aqui, não vou entrar em detalhes do GVSIC. Tem que ver mais qualificado. Ok? Modelos, aqui, novamente. E aqui, mostrar para vocês o produto final, um dos produtos finais que a gente gerou. Esse aqui é um vídeo. Ele tem uma sequência. A partir dessas imagens, eu consigo, isso aqui, Catedral, Centro de Cascavel, eu consigo fazer uma série de aplicações. Essa daqui é uma das mais simples dela. Foi gerado um vídeo para que eu pudesse, aqui, só que tinha o objetivo de mostrar para vocês como isso ficou, de que maneira isso foi trabalhado, qual o resultado final desse tipo de data. Ok? Tem mais um... A gente gerou, também, um modelo que o dado pode ser visualizado já com a base de informações cadastrais sobrepostas na imagem também. Ok? Aqui, então, já tem essa situação. Você importando a base de dados cadastrais, sobrepondo na imagem, ela em 3D, e a gente podendo observar e verificar. É possível, também, a geração de modelos de edificações em 3D. Aqui, a gente não fez, mas você pode sobrepor vegetação, edificações e algumas coisas aqui em cima também. E, finalmente, mais um modelo de aplicação, que aqui a gente tem as curvas de nível sobrepostas sobre a imagem, né? Ou seja, aqui vai da minha criatividade. Eu escolho com quais elementos eu quero trabalhar, quais são as informações que eu quero colocar aqui, se isso vai ajudar no planejamento, se isso vai ajudar prevenção do enxame. Isso facilita bastante o tipo de visualização para quem não é da área, para quem é um tomador de decisão e precisa dessas informações para trabalhar, principalmente, com a área de planejamento. Planejamento aqui, tanto que pode ser para a área urbana ou pode ser para a área rural. A gente tem gerado modelos para estudos de PCH, questões de enchente, estudos eólicos e uma série de situações desse sentido. A ideia era isso, era colocar esse canal de informações para vocês e aí a gente está disposto a colaborar com vocês e indicar qual é o tipo de produto adequado que pode ser interessante em especial para o projeto de vocês. Ok? Agora temos cinco minutos para perguntas, é só levantar a mão que eu vou com o microfone. Boa tarde, meu nome é Alberto Calderão de Pracilio. Eu só quero fazer uma pergunta. Você, no início, falou que você, por usuários do GVC, que é disponibilizando um dos dados. De que região você está disponibilizando? No nosso portal tem uma série de dados e informações técnicas a respeito de como você, para que você possa ajudar você a elaborar as informações. Eu também posso te indicar se há dados gratuitos, o que você precisa de altimetria e imagens. Existem alguns dados a nível de munição. Mas você vai transmitir isso gratuitamente ou vai ser vendido? Não, está no nosso site, lá no portal, tudo isso é gratuito. Está lá, inclusive, exemplos de imagens para que você possa testar para saber se aquela imagem vai ser adequada. Você pode ir no nosso site e baixar aquela imagem e ela está lá com o dado completo e você pode fazer todo tipo de testes necessários com ela. Ok, obrigado. Boa tarde. A minha pergunta é a seguinte, você acredita que a Engessat está no caminho de substituir os softwares proprietários pelos livres? Esse uso está aumentando dentro da empresa? como que isso dá? Assim, a gente não só acredita como está aqui apoiando o evento, está aqui presente, ajudando, a gente está fomentando, a gente está, inclusive, discutindo projetos de software livre com clientes nossos, incentivando, falando na importância. e o nosso primeiro discurso é de que não é nem uma coisa e nem outra, a coisa pode existir, você não precisa só de, assim, indiferente da posição do cliente. Então, a nossa ideia é falar que é, assim, uma situação, você pode, pelo menos, ter um software livre para te auxiliar, eu já falei com várias empresas, se você não quer abrir mão de uma solução proprietária, pelo menos, você pode distribuir, colocar solução de softwares como o GBC e tantos outros, eles vão ajudar a colaborar, você vai ajudar também a colaborar e isso pode crescer a comunidade e trazer benefícios. Então, a gente tem isso como visão e vai correr atrás disso e vai tentar fomentar isso de várias maneiras.